Olha só, eu tô vendo papel aqui na loja. Vocês têm que prestar atenção nisso. Gente, por favor, olha só. A cliente soltou a rama. Juliana, por favor, vai colocar no lugar. Desculpa o atraso, eu nunca peguei o metrô tão cheio. Não, tudo bem, Carolina. Depois você me ajuda a revisar o estoque de lingerie, tá? Tá tudo bem mesmo? Tá, tá tudo ótimo, eu só tô muito ocupada. Olha, você deve estar chateada comigo, né? Que eu não contei antes pra você que eu tava apaixonada pelo teu pai. Carolina, eu vou ser bem sincera com você. Você pode ficar comigo até você conseguir uma outra colocação. Mas eu não me sentiria bem dando ordens pra futura esposa do meu pai. Você entende? Entende? Claro, claro que eu entendo. Ia ser desagradável mesmo pra você, né? Que bom que você entendeu. Juliana, espera. Olha, eu entendo que você esteja chateada comigo. Eu só não queria que a gente deixasse de ser amiga, Juliana. Carolina, na verdade, nós nunca fomos amigas. Até porque uma amiga não esconderia da outra um romance com o pai. Agora, se você me dá licença. Você vai ganhar uma madrasta pior do que a da Branca de Neve, Juliana.